Para o bem de todos e felicidade desta professorinha, hoje a aula é de História do Brasil. E que capítulo especial dessa história? Governo JK. Quem é que nunca ouviu falar desse famoso presidente do Brasil? Com certeza Juscelino Kubitschek está entre os mais famosos, não vou me arriscar a dizer entre os melhores, porque isso aí dá diferença de opinião. Mas entre os mais famosos, os mais lembrados, os mais conhecidos, com certeza está ele, Juscelino Kubitschek. Que governou de 1956 a 1961, num período em que ele teve que ser muito forte, muito competente para poder dar conta do recado. Lembre-se que ele está vindo depois do Sr. Getúlio Vargas. É um desafio duplamente grande. Encarar um Brasil depois de um Getúlio Vargas que se suicidou e encarar um Brasil que já tinha pegado o trilho do desenvolvimento. Então politicamente o JK tem que dar conta do fardo, da expectativa lançada sobre ele de ser o sucessor do Getúlio Vargas. E ao mesmo tempo ele tem que aguentar e continuar e satisfazer as expectativas lançadas também no quesito econômico. De continuar esse desenvolvimentismo que o Vargas tinha começado, talvez de uma maneira diferente, conforme vocês verão. Mas ele vai continuar sim esse desenvolvimentismo. Vamos lá? Começo com essa frase do JK, porque apesar de ter uma ou outra crítica ao governo dele, Eu gosto muito dele, do exemplo que ele deixa, como ser humano, como líder, como estadista. E eu acho que essa frase transmite uma das lições principais que ele me dá, que ele me deixa. O que a minha vida pode oferecer para as gerações futuras é apenas o esforço, a tenacidade com que lutei para realizar algumas das coisas que prometi a este país. Eu tenho, particularmente, aqui é a professora de história, mas também a pessoa, Jeane, falando. Eu tenho como lição do JK, essa tenacidade que ele mesmo está falando, né? Esse esforço, essa teimosia, essa persistência em cumprir algo que ele prometeu. Você vai ver que as grandes realizações, ou a maior das realizações, que foi Brasília, foi por conta de uma promessa que ele não esperava fazer. Mas que, tendo feito, ele se empenhou e aguentou poucas e boas para poder cumprir o que ele havia prometido. Além de outras lições, né, como eu disse, de um estadista, de um líder que sabe lidar com oposições, diplomático, enfim. Essa lição como ser humano, que continua, que não desiste, apesar de toda a pedrada que levava. Você vai entender isso melhor e, quem sabe, você vai guardar essa lição do Sr. JK também. JK vai disputar as eleições de 1955 pelo PSD, o Partido Social Democrático, junto do apoio do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido do Getúlio Vargas, fundado. Então, veja, opa, já temos uma informação importante para você saber, para você gravar. Juscelino, 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 estou colocando um D aí por minha conta, né, Juscelino é tido como o continuador do sistema varguista de governar, vamos dizer assim. Ele é visto como próximo, como sucessor mesmo da política varguista. E você vai ver que ele não se parece tanto assim com Getúlio Vargas. Como eu já falei, ele continua com o pé no acelerador, o Brasil estava desenvolvendo, vai continuar. JK é um grande desenvolvimentista, mas ele tem uma vibe um pouquinho diferente do Vargas. Você vai perceber. Mas, por conta de um detalhe que eu vou te passar daqui a pouco, ele vai ser visto como um continuador do varguismo, da política varguista. Pelo apoio do partido do Vargas, pelo apoio das classes populares representadas pelo próprio partido comunista. E é até o que explica essa coalizão aqui, esse apoio dos partidos, é o que explica os 36%. Porque a UDN está na cola e repara que a diferença não foi muito grande. O senhor Juárez Távora, um militar. A UDN agora desistiu do brigadeiro, né. O senhor Eduardo Gomes estava sempre tentando, não dava certo, trocaram o candidato. Dessa vez o representante da União Democrática Nacional é o militar. O senhor Juárez Távora, que chegou aos 30%, bem perto de JK. E temos também o Plínio Salgado, aquele envolvido em outros tempos com o integralismo brasileiro. Lembra lá do governo do Getúlio Vargas, que teve uma treta com o Vargas, foi embora do Brasil. Mas voltou e chegou a se candidatar à presidência conforme ele já queria em tempos de Estado Novo. Mas que o Vargas acabou não deixando, né. E ainda teve 8% de votos. Então esse é o resultado, esses são os principais personagens da eleição de 1955. Em que o vencedor à presidência é o senhor JK. E o vice, essa é a informação que eu falei que ia dizer. O vice de JK, não o vice D, né. Eles compunham uma chapa de apoio, mas eles eram eleitos separadamente. Jango, que é esse aqui, declara apoio à JK e aí eles estão na mesma chapa e o Jango vai ser eleito como vice-presidente. Isso explica, conforme eu havia dito, a vitória do JK com toda certeza. O apoio do Jango foi significativo para essa vitória. Inclusive para o apoio dos trabalhadores, né. Porque você se lembra quem é Jango, João Goulart, cria do senhor Getúlio Vargas, ministro do trabalho do Getúlio Vargas, aprendeu a fazer política, conterrâneo do Getúlio Vargas, né. Então ele também carrega a herança getulista e o apoio herdado das massas do Getúlio Vargas, né. JK e João Goulart. Essa é a dupla que vai governar o Brasil de 56 a 61 e é o governo que nós vamos estudar agora. Eu vou começar com um mini currículo, uma mini, mini, mini biografia do senhor JK, porque eu preciso te mostrar que o JK não chegou agora. Ele não é um iniciante na política. Nascido em Diamantina, então um dos mineiros que Minas Gerais mais tem orgulho. Filho de Cacheiro Viajante, de professora primária, quase virou padre, sim, pode acreditar. Chegou aí no seminário, mas desistiu do seminário. Foi estudar medicina na UFMG, como bom aluno que foi, foi fazer urologia em Paris. Então a especialidade do JK era urologia. Já dentro da medicina e exercendo a medicina, casou-se com a senhora Sara Kubitschek, que era da High Society, era da Alta Sociedade, Dona Sara. E aí misturando medicina com política, ele começa como prefeito de Belo Horizonte e se destaca como prefeito de Belo Horizonte. Sabe aquele complexo arquitetônico lindo, que todo mundo que vai em BH quer visitar? Ali é a Pampulha, senhor JK, que providenciou aquilo ali. Aquelas obras maravilhosas do Oscar Niemeyer, né? É nesse tempo de prefeitura de Belo Horizonte. Depois ele vira deputado por Minas Gerais. E perceba o período, gente. Enquanto Vargas é o presidente, JK é o prefeito de BH. Enquanto Dutra é o presidente, JK é deputado por Minas Gerais. Quando o JK, desculpa, quando o Getúlio Vargas volta pro seu segundo mandato, JK continua na política como governador de Minas Gerais. Olha isso! Então, JK vai galgando um degrau de cada vez. Percebam que ele vai subindo a escadinha. Prefeitura, deputado, depois governador estadual. Até que ele chega à presidência. Então, ele já tem uma carreira, ele já tem uma experiência, ele já tem um nome nacionalmente. Mesmo antes de o senhor Getúlio Vargas cometer suicídio, o nome de JK já era cotado pelo partido dele pra ser lançado como candidato. Essa decisão do partido se confirma, JK se lança, faz campanha e vence. Por conta disso que eu estou te contando, ele não tá começando carreira agora. Ele já tinha começado na política um tempo antes. Aqui a dona Sara, a esposa do JK. E JK já começa tendo problemas. Olha o nome do primeiro acontecimento do governo do JK que eu tô trazendo pra você. Golpe preventivo, também chamado de movimento de 11 de novembro. A UDN, que perdeu as eleições, o senhor Juarez Távora, chegou perto com seus 30%, mas não conseguiu a vitória. O UDN liderada, né, entre os seus principais representantes está o antigo Carlos Lacerda. Antigo, porque você já conhece esse cara? Aquele que acusou o Vargas de tentar assassiná-lo, lembra disso? O senhor Carlos Lacerda é um dos líderes, um dos principais representantes da UDN. E a UDN não gosta do Vargas, lembra? E o JK é tido como continuador do Vargas, mesmo que não fosse. Você vai tirar suas próprias conclusões depois dessa videoaula. Mas, assim que ele entra no governo, ele é encarado pelos UDNistas como um continuador do Vargas. Então, o que a UDN já começa fazendo? Tentam impedir a posse de JK. Veja bem, eu vou te passar algumas datas, não precisa gravar, não precisa desse detalhe, mas é só pra você acompanhar. A eleição presidencial aconteceu em outubro de 1955. Em novembro de 1955, isso significa que no mês seguinte, já está acontecendo uma movimentação dos UDNistas pra não deixar o JK ser empossado. Eles tentam impedir a posse de JK. Baseado em que, Jani? Em nada. Não tem nada fora da lei. JK foi legitimamente eleito, democraticamente eleito. Não tem justificativa. Por isso que se trata de um golpe. E esse golpe só não teve sucesso. O JK tomou posse por conta desse general, o senhor Henrique Lott. Que não, por acaso, passou pra história como o legalista. Porque ele falou, peraí, qual que é o motivo legal de vocês estão querendo impedir a posse de JK? Nenhum. Não, então as forças armadas não vão deixar isso acontecer. Essa atitude do general de ameaçar, chamar as forças armadas pra impedir esse golpe, é chamado de golpe preventivo. O general Lott está impedindo o golpe de fato de acontecer como se estivesse dando um golpe preventivo, ok? É como ficou sendo chamado, mas não teve golpe. Nem de um lado, nem de outro. O Lott está defendendo o JK, está defendendo a lei, não é à toa que ele é chamado de legalista. E a UDN vai ficar chupando o dedo? Sim, aceita que dói menos. JK, muito político, muito esperto, muito inteligente. Alia-se ao general Henrique Lott. Em outros momentos do governo dele, JK vai ouvir o Lott. Os conselhos do general Lott serão considerados pelo JK. Daqui a pouco eu te dou um exemplo de um desses conselhos, né? E o Lott vai se transformar numa figura de destaque pro JK. E alguns militares vão ser colocados em cargos importantes. Até como uma tívida de gratidão. Por conta desse momento que JK quase foi impedido de tomar posse. Já começou com o problema. Mas JK, isso não é nem a Geane aqui que está definindo o JK dessa forma. São os estudiosos mesmo. Gente que tem muito mais know-how do que eu pra defini-lo assim. JK é um presidente que sabe usar a diplomacia. Ele sabe fazer política. E política nada mais é do que mediar conflito, concorda? Então, eu sei lidar com opositores. Esse é JK. Ele tem habilidades políticas. Não só pelo caso ali do Lott, que eu acabei de dar o exemplo. Mas por causa desse outro exemplo aqui que eu estou trazendo nesse slide. Em 1956, então também, logo no início, no primeiro ano de governo do JK. Esse grupo não é um partido, tá? É um grupo. É um movimento. Um organismo. Uma movimentação não governamental. Uma criação popular espontânea. Nossa, eu estou enrolando pra falar isso aqui, hein? Não é um partido. É o grupo que apoia o João Goulart. Um grupo de fãs. Se você quiser pensar assim, você está autorizado. Os fãs do João Goulart começam a se organizar, começam a fazer torcida pra ele a partir de 1956. Olha só. Qual o problema que o JK teria com a frente de novembro? Eles são fãs e apoiadores do João Goulart, que é vice dele. Então, o JK poderia deixar essa galera funcionar. Fazer suas manifestações, seus cartazes. I love you, João Goulart. Mas o JK, conforme eu já disse, é um cara habilidoso politicamente. Ele vai fechar a frente de novembro, mas também vai fechar um outro grupo de fãs que já existe desde 1953. E que, se continuar existindo, pode complicar a vida do JK. JK, que é o Clube da Lanterna, que são os apoiadores, os fãs, o fã-clube do Carlos Lacerda. Então, ao invés de proibir a continuação do Clube da Lanterna e deixar a frente de novembro continuando, Getúlio Vargas... Gente do céu, eu tô confundindo o JK com o Getúlio Vargas, meu Deus. JK fecha ambos os grupos. Não tem privilégio só porque esse aqui gosta de mim, gosta do meu vice, percebe? Percebe que isso é uma habilidade política? Se eu tô afim de não ter problema com os meus opositores e eu quero fechar e intimidar os meus opositores, vai ficar melhor se eu fechar os meus apoiadores também. Exatamente isso que JK faz. Pra te comprovar, pra te dar mais um exemplo que JK sabia fazer política. Olha o que a Marli Mota é dela e de tantos outros que eu estava falando, né? Ligada ao CPDOC, da FGV, então eu estou muito bem acompanhada, muito bem embasada. É da Marli, nesse trechinho aqui de um texto dela, que eu estou tirando essa imagem do JK como um cara que sabe fazer política. A Marli também vai nos dar um adjetivo, um apelidinho, pro Carlos Lacerda. E vocês vão ver que são perfis opostos. Enquanto o Carlos Lacerda é aquele polêmico que gosta de briga, que bota a boca no trombone, o JK já é aquele mais polido, que evita conflitos. Vamos ler? Em seu livro sobre JK, o jornalista Cláudio torna públicas algumas confissões do ex-presidente. Uma delas, a primeira pessoa em quem JK pensava ao acordar, era Carlos Lacerda. Olha a preocupação do JK. Dá bem a medida da preocupação que então lhe provocava o político, que é hoje o seu contraponto, que eu acabei de dizer, na memória política nacional. Contraponto, Carlos Lacerda o polêmico, JK o polido. Simbolizando um tipo de oposição, marcada pela virulência dos ataques, verdadeira metralhadora giratória que mudava de alvo sem parar de atirar, Lacerda conserva até hoje o epíteto de demolidor de presidentes. E continua a ser uma poderosa referência para políticos influentes no cenário nacional. JK também ocupa um lugar de destaque nesse seleto clube de políticos do passado, que servem de modelo e inspiração para o presente. Só que ao contrário de Lacerda, ele figura na galeria dos conciliadores, daqueles que entendem a política como a arte de negociar. Ficou claro para você o que eu já tinha te falado, né? Bora para a economia? Nós falamos até aqui de problemas políticos, da imagem política, do jogo político do JK, que sabe lidar com a sua oposição, que se preocupava com a oposição. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais lembradas, importantes e cobradas do governo JK, sem dúvida, é o tal do desenvolvimentismo. O próprio nome te dá uma pista. O Brasil está com o pé no acelerador, está no trilho do desenvolvimento. E isso não é o JK que está começando. Lembremos de Getúlio Vargas, que toda hora eu estou confundindo ele aqui. Getúlio Vargas colocou o Brasil no rumo do desenvolvimento, sim. Com outra vibe, a vibe nacionalista, a vibe estatista. Tanto é que quando a gente fala do Vargas, a gente costuma falar de um nacional desenvolvimentismo. Ou um desenvolvimentismo nacionalista. Reparem que aqui no JK, eu tirei o nacional. Ele só continua a parte do desenvolvimentismo. Como ele continua? A forma de atuação, a forma de atitude política e econômica do JK, é diferente do Vargas. Vem comigo que você vai perceber essas diferenças. Você também deve ter ouvido falar do famoso plano de metas. Quando o JK começa a governar, ele joga no papel, junto com a sua equipe, o que seria o seu foco de governo? Quais seriam as suas metas, as suas áreas de investimento, de atenção? Nesse plano de metas, ele teria definido, estipulado como uma regra, como um slogan, como uma ordem, um princípio, como você quiser chamar, dos 50 anos em 5. Significado de 50 anos em 5. JK está se dando o desafio, a missão, a difícil missão, de fazer o Brasil crescer 50 anos, 5 décadas, em meia década. É isso mesmo. Ele quer botar a quinta marcha, a sexta se for possível, e fazer o Brasil aceleradamente desenvolver 50 anos em 5. E aí nessa lista de metas para que esse desenvolvimentismo acontecesse, ele vai ter 30 metas, 30. E a trigésima primeira será acrescentada. Vem comigo para outra historiadora ligada ao CPDOC, ao Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, a Sueli Braga vai dizer que esse ideal desenvolvimentista foi consolidado num conjunto de 30 objetivos, conforme eu disse, a serem alcançados em diversos setores da economia. Na última hora, então em cima da hora, o plano incluiu mais uma meta, a trigésima primeira, chamada de metassíntese, a construção de Brasília. Brasília, então, foi a trigésima primeira, foi o acréscimo, e o acréscimo que acabou gastando o maior dinheiro, o maior tempo, o maior esforço, e a saúde do JK. Essa trigésima primeira, né? E agora, então, nós vamos para essas áreas estabelecidas pelo JK, um pouco desses 30 objetivos que seriam alvo do governo JK. Veja aqui no finalzinho do texto da Sueli, que daqui a pouco eu vou te falar que o transporte foi uma dessas áreas, indústria de bens duráveis, mas veja que a Sueli já está apontando que o JK já tinha eleito o binômio energia e transportes como metas de desenvolvimento para a sua gestão lá em Minas Gerais. Ele não começou apostando em energia e transporte agora na presidência. Ele já tinha feito isso quando estava no governo de Minas. Ele vai jogar isso para o Brasil agora. Então, veja, objetivos do plano de metas, áreas que seriam alvo dos investimentos do JK. Capitalismo, nós vamos desenvolver o capitalismo no Brasil. Indústria de bens duráveis, incentivos a multinacionais, epa, epa, epa. Você já sentiu aqui que é diferente de Vargas. Enquanto Vargas privilegiava a indústria nacional e dificultava importações, o JK já está noutra vibe. O JK está na vibe de incentivar multinacionais, de atrair multinacionais. Há quem defina a política econômica do JK sustentada por um tripé. Tripé, então, três pés, três bases. Capital estatal, e eu vou te dar exemplos de onde ele vai gastar dinheiro público, dinheiro do Estado. Capital nacional privado, então, vai ter um incentivo à indústria de bens duráveis no Brasil. E capital privado internacional. Então, essas três bases para o desenvolvimentismo. Estado, capital privado nacional, capital privado internacional. As áreas principais de atuação do JK, claro que algumas aqui vai estar só no papel e não vai receber tanta atenção quanto outras. Indústria, conforme eu disse, transporte, que vai ter muita atenção, alimentação, no sentido da agricultura, investimentos em agricultura, que não vai ter, viu? Eu nem vou comentar com você de alimentação, porque ele fez pouquíssimo ou quase nada pela alimentação, pela agricultura. E energia. Esses três aqui, indústria, transporte e energia, esses sim, foram realmente atendidos, né? Tiveram muitos investimentos. Vamos para eles. Quando eu falo de indústria, é aqui que eu te mostro para onde foi o capital estatal. Ele não foi o Getúlio Vargas, estatista, nacionalista, mas ele criou mais uma siderúrgica para entrar no rol daquelas outras empresas grandes, nacionais e estatais que o Vargas criou. Para ser mais uma companheira da Vale, da CSN, lembra? A Uzi Minas, Inaugurada em 62, a inauguração já nem é JK mais, já é o Jânio Quadros, tá? JK já saiu em 61, mas toda a movimentação, o mérito da criação da Uzi Minas tem que ser dada ao JK, que foi fundada com capital brasileiro, estatal, mais uma ajudinha japonesa. No entanto, eu preciso te dar a notícia de que a Uzi Minas não é mais nossa. foi privatizada em 1991, numa época em que muitas outras, inclusive Vale, CSN, também foram privatizadas, a década de 90 no Brasil. E o incentivo a indústrias automobilísticas internacionais para que viessem ao Brasil e instalassem as suas fábricas aqui. E isso aqui aconteceu, viu gente? Como teve a indústria automobilística sendo instalada no Brasil na década do governo do JK, década de 50, 60. Porque o JK incentivava isso a acontecer. Outra área, energia, precisamente a hidroeletricidade. Não é a hora ainda do Brasil estar fazendo seus investimentos em energia nuclear, isso vai ser só na ditadura, mais pra frente. o foco continua sendo hidroeletricidade, porque o Vargas já tinha começado com isso, lembra? Vargas também é pioneiro nos investimentos em hidroeletricidade, o JK vai continuar. Hidroelétrica de Furnas, hidroelétrica de Três Marias, todas construídas durante o governo de JK. Transporte, eu não duvido, aliás, eu tenho muita certeza que você já escutou falar alguma coisa disso aqui. Que foi na década de 50, 60, que o Brasil escolheu e hoje, a gente critica isso, né? A gente vai dizer que foi uma má escolha. escolheu investir em rodovias. A malha rodoviária do Brasil cresceu absurdamente nos tempos do JK. Veja que uma coisa está amarradinha na outra, está atrelada à outra. Adianta eu incentivar as indústrias automobilísticas a virem pro Brasil, fabricarem seus carros aqui, mas não ter asfalto pra esses carros rodarem? Não faz sentido. Então, uma coisa está ligada à outra. E aí, tudo bem, gente. Ganhou essa malha ferroviária, está aí até hoje. Vou mostrar um mapa pra vocês de como elas cresceram, as rodovias, né? JK realmente fez muito pelas rodovias no Brasil, mas a gente acabou escolhendo a rodovia em detrimento das ferrovias. Essa é a grande crítica que o JK acaba recebendo nos dias de hoje. Foi uma escolha que deveria ter sido melhor pensada, né? Hoje a gente vê o JK quando o assunto é transporte tomando muito na cara por conta dessa escolha de não ter investido mais em ferrovias e ter privilegiado as rodovias. Veja comigo esse mapa pra você ver que o cara estava falando sério quando ele investiu em rodovia. Aqui eu vou dar um zoom. Veja só no geral aqui. Tudo que você está vendo de laranjinha é criação do JK. É abertura e pavimentação do JK. Eu vou dar um zoom pra você conseguir ver melhor. Vem comigo pra legenda primeiro pra você perceber. O que está de laranja foi uma rodovia aberta e pavimentada entre os anos de 57 e 64 durante os anos JK. Galera, presta atenção. É muito pedacinho laranja que vai do sul aqui, chega lá no Rio Grande do Sul, corta São Paulo, chega em Minas Gerais, sobe lá até Brasília. Inclusive, é a ligação até Brasília porque Brasília está isolada lá, no meio do Planalto Central. Então, precisava realmente fazer isso. E veja que não se limita ao sul, sudeste. Tem pra cima também. Olha lá o tanto de laranjinha no nordeste. É muita coisa de rodovia. Muito investimento em rodovias. E eu gosto dessa frase porque encaixa muito essas duas coisas, né? JK é um médico e ele vai usar o seu vocabulário de médico pra falar sobre as rodovias que, querendo ou não, é um legado dele, né? Um verdadeiro tecido conjuntivo de artérias e veias, de intercomunicação interna que realiza a verdadeira costura do Brasil por dentro. Volta aqui no mapa e veja se isso aqui realmente não parece um monte de veias e artérias. É o vocabulário de um médico que virou presidente e que investiu em rodovias. Mas, nem todo mundo está usufruindo de tudo isso que o JK tá criando. Nem todo mundo vai ter um carro dessas indústrias automobilísticas e vai conseguir usar essas novas rodovias. Tem gente pedindo comida. Tem gente pedindo ainda um prato de feijão. Tem gente pedindo seu pedacinho de terra pra poder plantar e não mais passar fome. Sim, JK também enfrentou problemas. Esse tipo de problema. Em 1955, foram criadas as Ligas Camponesas no Nordeste, precisamente. Lideranças populares do Nordeste organizam esse grupo, essas ligas para defender o homem do campo. Para reivindicar a reforma agrária. Que já é um assunto que os presidentes encostam, mas não terminam. Lembra que Vargas pensou nisso lá atrás, no início do governo dele. O próprio Dutra chegou, tocou nesse assunto, mas não levou adiante. Agora, as Ligas Camponesas em 1955, então, um pouquinho antes do JPK chegar, essas Ligas Camponesas vão insistir, vão atuar durante o governo JPK, pedindo que a reforma agrária seja feita na lei ou na marra. Perceba que o tom está mudando, galera. O homem do campo começa a se organizar e pedir que a reforma agrária seja feita de uma forma ou de outra. E é claro que isso é desde sempre e mesmo em tempos de JK, essa bandeira vai ser considerada coisa de comunista. JK faz alguma coisa, Jeanne, pelas Ligas Camponesas? Até tenta. Assim como Vargas, lembra que Vargas também criou o Banco do Nordeste para tentar amenizar a situação do Nordeste, para levar crescimento para aquela região? JK criou a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A Sudene, galera, era um órgão ligado diretamente ao presidente JK, porque ele realmente estava interessado em atender essas ligas camponesas que estão mais situadas lá no Nordeste, né? Em fazer, como o Celso Furtado, que é um economista que está escrevendo esse documento aqui, em fazer uma operação no Nordeste, em, veja aqui no meu próximo slide, em promover o desenvolvimento da região para diminuir as diferenças entre o Nordeste e o restante do Brasil, especialmente Sul e Sudeste. Essa preocupação, insisto, já era de presidentes que vieram antes do JK. JK não é o primeiro que quer diminuir as diferenças. Ele quer fazer uma operação no Nordeste para tentar inserir o Nordeste nesse desenvolvimentismo do Brasil e é por isso que ele criou a Sudene. No entanto, veja os resultados ineficientes para problemas muito estruturais. Quando eu falo de um problema estrutural, pensa numa casa, não é uma parede que dá para ir lá e trocar a cor da parede, o problema é na base, é lá embaixo, é na fundação, é no ferro que eu coloquei lá embaixo, é na pedra que está lá embaixo dando sustentação, é o bloco de concreto que está sustentando a parede. Então, é estrutural, tem que quebrar a parede para consertar o que está embaixo. O Nordeste tem esse tipo de problema, estrutural. Então, a Sudene não conseguiu alterar muita coisa, os padrões de miséria foram mantidos, as migrações dos nordestinos para o Sul e Sudeste não cessaram, inclusive para construir Brasília. Quem é que construiu Brasília, galera? Nordestinos, os chamados candangos, migrando para cá, para o Sul e Sudeste, para construir Brasília, a procura de melhor condição de vida. Lá no Nordeste está faltando comida, tem miséria, tem seca, eu vou lá para Brasília porque lá tem emprego, lá pelo menos eu não vou morrer de fome, vou morrer de trabalhar, mas não vou morrer de fome. Nada mudou na concentração de renda, então a Sudene é mais uma tentativa fracassada, não deu bom. E por fim, um dos nossos últimos tópicos de discussão nessa videoaula, a famosa capital, a nova capital, a trigésima primeira meta, eram só 30, mas ele acrescentou a trigésima primeira, vou te contar rapidamente porque que ele acrescentou e ele acabou arrumando essa sarna para se coçar porque Brasília foi um grande desafio para o JK. Estava ele num comício na sua campanha presidencial, ele ainda não era o presidente e alguém teria gritado no meio da multidão, JK, você vai cumprir a constituição de 1891 que fala sobre a capital no interior? JK falou, se está na lei eu vou cumprir, é essa promessa, a essa promessa que eu me referi quando eu trouxe aquela frase lá no início dessa videoaula, foi essa promessa que JK fez no meio de um comício que ele gastou o dinheiro a sua imagem, as suas noites de sono imagino eu, para cumprir, foi essa promessa, no meio de um comício uma pergunta transforma o governo do JK, nem sabia que ele seria eleito, mas foi e cumpriu essa promessa e essa promessa acabou virando a meta maior a meta síntese porque vai reunir transporte, indústria, desenvolvimento como se Brasília conseguisse reunir tudo nela tudo que Vargas de novo tudo que JK queria Brasília conseguia reunir só nela na construção da cidade estava tudo reunido ali rodovia energia desenvolvimento está tudo ali e aí Brasília então realmente preciso te contar isso Brasília realmente já estava prevista na constituição não só de 1891 nas próximas constituições até as que o Vargas faz em 34 em 37 continua lá que a capital seria levada para o interior porque em tempos coloniais já se preocupava com a capital ser o Rio de Janeiro mas exposta a ataques né as invasões estrangeiras eu estou do lado do mar muito mais fácil me atacar o clima do Rio de Janeiro também incomodado por ser um clima muito tropical favoreceria epidemias até isso se falava então esse assunto de levar a capital para o interior não foi JPK que inventou como eu te disse ele foi pego de surpresa no meio de um comício mas foi ele que executou o que muito se falou há muito tempo mas ninguém cumpria e aí gente imagina que desafio foi esse de levar desenvolvimento de construir uma cidade do zero do nada do meio do cerrado no meio do mato no meio do planalto fazer surgir uma cidade daquele porte se você conhece Brasília você sabe do que eu estou falando uma cidade extremamente planejada moderna considerada patrimônio da humanidade você sabia disso? sim patrimônio da humanidade e ela foi construída no meio do nada veja o que o próprio urbanista Lúcio Costa é um dos arquitetos envolvidos na construção de Brasília veja as palavras do cara primeiro em 74 depois em 88 digam o que quiserem Brasília é um milagre quando lá fui pela primeira vez aquilo tudo era deserto a perder de vista apenas um cerrado o céu o céu imenso e uma ideia saída da minha cabeça que ele vai participar dos projetos né o céu continua mas a ideia brotou do chão como por encanto e a cidade agora se espraia e adensa eu imagino que para um arquiteto deve ser lindo demais ter visto essa cena de tudo deserto e de repente olhar hoje e ver aquela cidade maravilhosa mais para frente ele vai dizer do ponto de vista do tesoureiro de quem manja de grana né do ministro da fazenda a construção da cidade pode ter sido mesmo insensatez loucura caro demais vai gastar dinheiro demais mas do ponto de vista do estadista foi um gesto de lúcida coragem e confiança no Brasil definitivo coragem galera palavra de um dos arquitetos participantes da construção de Brasília é o cara que sabe está falando muito mais que eu foi muita coragem do JK muita ele sofreu crítica demais só um detalhe para você entender como foi um desafio gigantesco para o JK você acha que a galera que trabalhava para o governo funcionários públicos lotados no Rio de Janeiro com família com a vida funcionando no Rio de Janeiro vai aceitar mudar para Brasília não gente para uma peleja gente pensa num cara corajoso JK aqui um trechinho que te mostra que o JK de novo está continuando aquela ideia do Vargas de entrar com o desenvolvimento para dentro do Brasil e não deixar só no litoral a noção de vazio territorial atualizava o conceito de sertão entendido como um espaço abandonado que desde as denúncias de Euclides da Cunha na literatura vinha preocupando as elites brasileiras interessadas em construir uma nação por outro lado as áreas ocupadas do Brasil eram vistas como um arquipélago isolado onde cidades ou regiões pouco tinham a ver entre si em 37 a criação do DNER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem indica sem dúvida a importância das estradas como instrumento de comunicação entre as regiões e as cidades foi assim também que em 40 Vargas de novo está vendo o que eu estou confundindo toda hora JK continua muita coisa que o Vargas começou Vargas lançou a chamada marcha para o oeste para dentro do Brasil não ficar só no litoral como uma diretriz de integração territorial para o país é isso que o JK vai continuar e aí a construção de Brasília pode ser entendida como uma nova marcha para o oeste então é uma das coisas do Vargas que foram retomadas por JK dá um pausa aí ler o texto inteiro que vale a pena tem até sinfonia do Vinícius de Moraes gente virou poesia Brasília é uma coisa tão linda que virou poesia virou música na mão de Vinícius de Moraes veja isso eu já vi essa sinfonia numa questão de vestibular no princípio era o ermo o que é ermo? vazio deserto eram antigas solidões sem mágoa o altiplano o infinito descampado no princípio era o agreste o céu azul a terra vermelha pungente e o verde triste do cerrado para frente a força de um propósito permanecer vencer as solidões e os horizontes desbravar e criar fundar trazia no rosto a antiga determinação dos bandeirantes olha lá a questão de vestibular explorava exatamente os bandeirantes por que bandeirantes? não foram eles que enfiaram o Brasil adentro? pois é mas já não eram o ouro e os diamantes o objeto de sua cobis ah galera lindo demais eu sou apaixonada por Brasil e custou caro sou apaixonada e por isso que eu aprendo com JK porque foi caro demais foi custoso demais literalmente custoso mas ele encarou e fez veja aqui a estimativa de um economista o senhor Eugênio Gudinho é um economista esse cálculo foi feito em 69 mas ele foi atualizado pela revista Veja Brasília custou 6 vezes mais o orçamento estimado para a Olimpíada de 2016 no Rio então Brasília em 1960 83 bilhões de dólares Rio 2016 14 bilhões aqui o textinho da Veja de onde eu tirei em valores de hoje aplicando-se apenas a correção monetária americana a cifra seria equivalente a 19.5 bilhões de dólares no início dos anos 60 esse valor equivalia a 10% de toda a riqueza brasileira imagina você gastar 10% de toda a riqueza de um país para construir uma cidade uma única cidade a sua capital mas Getúlio oh gente Getúlio Vargas de novo JK pagou esse preço teve essa coragem mas o Brasil cresceu veja outros números positivos daqui a pouco eu trago mais negativos mas veja os números positivos do JK entre 56 e 60 então o auge aqui né usamos JK mesmo 80% a mais de produção industrial a renda per capita no Brasil triplicou aumentou a produção de bens de consumo duráveis como os carros né automóveis o Brasil se modernizou como um todo o Brasil foi lançado ao mundo sim eu gosto de brincar escuta isso que isso aqui encaixa muito que o Brasil se modernizou o Brasil cresceu aumentou seu parque industrial nananã mas eu gosto de brincar que o Brasil fez 18 anos e quando a gente faz 18 anos a gente vai pra festa a gente tá se achando a gente cresceu é isso o Brasil cresceu e apareceu o mundo agora conhece o Brasil o Brasil agora é considerado um país moderno que tem carros que tem indústrias automobilísticas que tem rodovia que tem uma capital chique moderna esse é o Brasil dos anos JK não por acaso os anos JK o governo JK é chamado de anos dourados porque tem um espírito otimista veja isso que consagrou Kubitschek acabou assim englobando todo um conjunto de mudanças sociais e manifestações artísticas e culturais eu estou dizendo que o Brasil se modernizou não só na economia a cultura tava bombando a música brasileira está sendo conhecida no mundo é a época da bossa nova galera a tudo novo bossa significa jeito novo então um jeito novo de fazer música vem comigo o entusiasmo pela possibilidade de construir algo novo implicou o surgimento e o impulso a vários movimentos no campo artístico eram novas formas de pensar de fazer cinema teatro música literatura arte expressões artísticas e estéticas se inovaram foram inovadoras nesse tempo e não por acaso então os anos 50 e 60 no Brasil são chamados de anos dourados a televisão chegou gente em épocas de Getúlio Vargas eu tenho rádio como principal meio de comunicação agora já tem televisão tá todo mundo deslumbrado com a televisão olha a moda meninas o poazinho né os vestidinhos rodadinhos a Coca-Cola galera é muita modernidade e a Bossa Nova né conforme eu falei que vai correr o mundo os nossos artistas da Bossa Nova vão ser artistas internacionais o mundo vai conhecer esse jeito Bossa é jeito esse jeito novo e sabe por que jeito novo era meio você toca o violão e faz uma percussão junto é meio ritmado esse jeito de tocar violão é bem a cara de um sambinha brasileiro assim sabe como as modificações musicais é bem a cara do Rio de Janeiro esse cara aqui o senhor João Gilberto vai correr o mundo a fama dele é ele que vai cantar essa famosa música uma das mais emblemáticas da Bossa Nova você conhece? posso arriscar a cantar? Chega saudade saudade não vou cantar mais já tá bom pesquisa aí no Google joga aí no Google chega de saudade escuta essa música mais brasileira é impossível conhecida em todo mundo conheça então e já que o Brasil né apareceu fez 18 anos e apareceu nas festas agora cresceu e apareceu JK também precisa se posicionar quanto a Guerra Fria a Guerra Fria não acabou JK está governando de 56 a 61 então eu tô no meio da Guerra Fria ainda de que lado ele fica? do lado capitalista óbvio ele está alinhado ao mundo ocidental capitalista tanto que oferece a base a ilha de Fernando de Noronha como uma base militar para os Estados Unidos é uma ilha muito bem localizada ali no Atlântico né então serviu de base militar para os Estados Unidos e é aqui que eu quero te contar um daquele o conselho que eu prometi que ia contar do lote JK chegou a pensar em reatar as suas relações comerciais com a União Soviética é isso JK queria um posicionamento meio neutro olha Estados Unidos somos amigos continuaremos sendo amigos mas eu também tenho amizade com a União Soviética ele quer uma neutralidade e o lote lembra do general lote sugere para o JK não fazer isso não faça isso meu amigo pode ser complicado para a nossa segurança a gente pode ter que dar muita explicação para os Estados Unidos então melhor não e aí ouvindo o general lote JK acaba não fazendo isso por isso que ele está alinhado totalmente ao mundo capitalista amigo dos Estados Unidos e por esse alinhamento quem é amigo dos Estados Unidos é amigo da Inglaterra quem é amigo dos Estados Unidos é amigo da França e a Inglaterra e a França tem colônia demais lá na África que nessa época década de 50 60 estão se descolonizando então pensa se JK fala parabéns muito bem países africanos vocês são livres se JK se coloca a favor dos países africanos JK talvez estaria se comprometendo com a Inglaterra com a França com os Estados Unidos então ele preferiu se omitir calou a boquinha e não deu a sua opinião sobre a descolonização sobre as independências dos países africanos e eu vou finalizar a minha aula te contando o preço de um governo corajoso como esse afinal de contas já que eu estou usando a metáfora a brincadeirinha de que o Brasil fez 18 anos cresceu e apareceu quando a gente faz 18 anos a gente pode ser preso quando a gente faz 18 anos a gente tem que pagar as próprias contas se a gente for morar sozinho e não é o papai mas a mamãe que responde pela gente pois é com 18 anos então crescidinho aparecidinho moderninho o Brasil teve um preço pagou por esse desenvolvimentismo a economia foi desnacionalizada aquela economia tão estatista tão nacional tão menina dos olhos do Getúlio Vargas agora foi invadida por multinacionais a nossa dívida externa aumentou e muito eu te dou valores daqui a pouco a nossa dependência da tecnologia externa aumentou também porque nós temos um parque industrial mas ele não é nosso a tecnologia é de fora a gente só empresta o território quem traz a inteligência a tecnologia é o capital externo é a galera de fora e a concentração de renda foi descaradamente aumentada todas as benfeitorias escute isso tudo que JK fez de bonito de fofo de moderno não foi usufruído por gente pobre concorda comigo? pobre vai ter carro pobre vai usar rodovia pobre vai usar hidroeletricidade vai usar eletricidade às vezes nem vai ter eletricidade em casa vai ter televisão em casa? não qual era o foco para atingir as classes baixas? a agricultura e JK não pensou muito em agricultura então a concentração de renda foi muito nítido foi intensificada nos anos JK e agora eu trago números para te provar baseado na veja um especial de economia né o PIB cresceu com certeza veja em 56 2.9 sobe para 10.8 o PIB cai um pouquinho para 9.4 mas do início do JK para o final cresceu muito gosto disso aqui o cimento comprovando como essa produção aumentou de 3.2 para 4.4 toneladas de cimento claro né para construir Brasília foi muito cimento a inflação que é o que a população mais pobre sente mais doidamente todo mundo sente inflação mas os pobres sofrem com ela veja a inflação chegou a 39.4 em 59 e a dívida externa que eu também disse que traria números no início dos anos já para cá a nossa dívida externa era 2.7 no final de 1960 3.7 milhões de dólares isso é veja mas a veja está usando como suas fontes só dois exemplos aqui né a FGV e o próprio Banco Central agora sim estou caminhando para o fim vou só fazer um comentário rápido sobre a morte de Juscelino ele morreu em 1976 num acidente automobilístico na Via Dutra aquela rodovia que o presidente Dutra havia feito entre Rio de Janeiro e São Paulo as duas capitais o Opala em que estava JK colidiu com uma carreta de frente e JK veio a falecer ele e o motorista em 2013 o senhor Josias o ex-motorista do ônibus que bateu no Opala do JK antes do JK bater na carreta esse ônibus teria causado o desequilíbrio do Opala do JK e por conta desse desequilíbrio o Opala colidiu de frente com a carreta só que aí esse motorista vivo porque quem morreu foi o JK e o motorista do JK esse cara sobrevivente é motorista do ônibus que teria dado a desequilibrada no Opala o senhor Josias vem comigo Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia de Minas deve pedir agora uma audiência com a Comissão Nacional da Verdade essa é a época das investigações da Comissão Nacional da Verdade que investigava os crimes da época da ditadura para que a morte de Juscelino seja considerada assassinato o depoimento desse cara vai dar sinais de que ele foi comprado o motorista do ônibus foi comprado para provocar para a morte do JK para provocar a colisão do Opala com a carreta ele teria sido comprado para isso bastante emocionado Josias Oliveira deu seu depoimento sobre as circunstâncias do acidente com que matou o ex-presidente depois de muita investigação no ano seguinte já aqui já é 2014 veja aqui morte de Juscelino foi causada por acidente confirma a Comissão da Verdade após análise o grupo concluiu que o ex-presidente não foi assassinado e confirma que foi acidente de trânsito que acontece com qualquer pessoa isso foi a Comissão Nacional da Verdade agora vem aqui a Comissão da Verdade de São Paulo porque haviam grupos dentro dos estados então o grupo de São Paulo não gostou do que a Comissão Nacional decidiu concluiu vai a justiça contra o grupo nacional para insistir que J.K. foi assassinado que o acidente foi orquestrado e não foi um acidente 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 né quem poderia resolver isso que poderia resolver exumar o corpo do J.K. pesquisar mais uma vez entender o que aconteceu há quem diga que ele levou um tiro antes de morrer antes de bater então vamos exumar o corpo dele e ver se tem tiro se não tem vamos lá vamos investigar o problema é que essa filha viva aqui do motorista não deixa exumar vamos lá a ideia da nova exumação desagrada Maria de Lourdes filha do motorista de J.K. esse motorista que teria levado o tiro e por isso que ele bateu na carreta essa é uma das opções né então se eu pegasse o motorista do J.K. exumasse o corpo dele e investigasse no crânio se tem vestígios de bala de projétil eu poderia comprovar se o J.K. foi acidentalmente morto ou foi assassinado mas ela é uma advogada e ela não deixa exumar o corpo do pai dela por isso a dúvida permanece quem teria matado J.K. morto acidentalmente ou morto assassinadamente de um jeito ou de outro vivo na memória do Brasil na história do Brasil ele está né gente você viu que foi o presidente corajoso né que deixou muita coisa pra gente inclusive uma bela capital obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula